Olá, gente. Vamos continuar a jogar esse jogo. Projeto de construção. Bancada, barraca. Eu preciso. Eu fiquei sabendo, né? Olha, concluído. Não está concluído, né? Ou não? Eu posso comprar o quê? Nada, né? Porque não tem dinheiro. Eu queria... Forja, não. Taverna... Taverna não tem suficiente. Nem a alfaiataria. Desbloqueei o balcão de costura. Ok. Olha a minha mulher. Móveis, utensílios, poções e bombas. Cornalha. Elevador. Taverna. Alfaiataria. Moralidade de ingredientes e poções. Fogão. É aqui, né? Essa mulher... Eu tenho que ter... Mais madeira de pinheiro. Tá. Ok. Tem alguma coisa aqui. Não tem. Balão de guerra. Não, não quero... Não quero ser balão de guerra, não. Não estou aguardando. Para o monstro. Por que eu maté a essa mulher? Esse aqui tem... Atos infectos no mangue. Orban. Torreão dos navegantes. Torreão dos navegantes. Águas de razas. Não, substituir caçada não. Vou pegar no mangue orban mesmo primeiro. Mate o colosso infecto no salão de guerra. O que que eu falei? Que eu não ia no salão de guerra. Deixa eu... Deixa eu ir. O desafio dá para pegar? O que que é isso aqui? Colete cinco primeiros de cobre. Bloquear. Encantar uma arma. Coletar 10 cogumelo. Cinco madeiras de pinheiro. É isso aqui, cara. Conclui os cinco desafios. Cinco eu não vou conseguir, não. Três projetos... Não. Eu acho que esses três tá bom. Aqui, se eu não me engano, é o que abriu para poder... Aí, para subir. Pior que tá tudo escuro, né? É. O que que tá cantando? É tu que tá cantando, tio? Qual é o teu problema? É ele mesmo. A voz é igual. Como é que... Aquele lado que é o Mangue Ordon? Cadê o Barbaro? O Mangue Derramado. E Cor da Praga para Sentinela. Encontre mais. Ok. Não é? Não é? Já fiz isso? Ou não? Entendi. O Mangue é para cá, né? É para cá. Vou colocar o marcador. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para lá. Vamos ver. Vamos ver. Por quê? Minha paciência quer o conforto de uma oração. Minha paciência? Minha paciência. Opa. Não é para cá. Aqui é a taverna, né? Olha ela ali. O que você quer? Eu queria que você pudesse oferecer uma moradia para a noite, Serum. Mas até que este lugar seja rezaçado... Você vai ter feito a segurança, não tem nada. Vamos lá. Vamos voltar. Vamos lá. Eu acho que é de segura. Você não perdeu! Ué, ele não deu. Impressão minha, eu tô com lag. Acho que eu tô com lag no botão, porque eu aperto pra rolar e ele demora. Olha um delay. É assim? Tem que ser? Opa. Tocou, 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 tocou. Olá? Então, tu viu que deu uma leve travada, né? Então, ó. Vamos mexer aqui rapidinho. Mexendo na exibição. Tá com qualidade máxima, vamos botar equilibrado. Ó, deu uma melhorada. O meu PC é da Xuxa, ó. Acho que a qualidade da iluminação desse jogo é muito forte. Eu tenho que matar os ratos infectos, não é? Aqui. No mangue. Ai, gente, que susto. Eu vi uma barra de vidro e achei que fosse... Ai, G, velho. O que é isso aqui? Ah, minério. Ah, eu tenho uma missão pra minério de cobre. Subi aqui. Não vou. Não vou que é onde tem a... A árvore e somos nós. Aqui, dá pra eu salvar. Acho que eu consigo fazer a missão dos cogumelos aqui. Ou não. Ou não, né? Meu, pera, pera, pera. Ó. Ó, Amelie. Uma fontinha. Esse recurso se esgotou. Recurso? Pera, eu derrubei a árvore e ele não pegou? Nada? Ele não pegou. Eu derrubei a árvore e nada. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Não, cara, não. Tá o many todo, para aprender. Quem aqui manda? Será que eu tenho que matar um... uns bicho aqui, né? Pudente. Será que eu tenho que subir? Cobre Atividades Missões Fauna infecta Abata a infestinação de ratos infectados Mãe e irmã Ambito moro infectado Pela pestilência Que estão infectados Tá, desafios Palete 5 madeiras de pinheiro Não foi isso que eu acabei de fazer? 5 madeiras de cobre 9 E o cobre 10 Eu preciso de mais um pra fazer a Peraí, aqui ainda é o mangue? O mangue Não, aqui é o torreão dos navegantes, tá vendo? Tem a fogueira O mangue Eu vou ter que subir pra lá Subir não, mas pelo visto Apesar de que aqui também é o mangue, né? Cadê esses bichos, então? Vai pra você pedir na regra Opa Obrigado Vamos lá, então, né? Tentar subir É o jeito Parece que Sabe da mesma coisa que Me atrapalha bastante? A iluminação desse jogo Ela é tão Atmosférica Eu não consigo ver Inimigo ou não É isso, bicho? Ai Agora só esse? Ou... Ou não Tem mais um? Vou cortar essa árvore aqui? Não Muito bom, muito bom Eu tô apertando pra um lado Ele tá indo pro outro Muito bom Muito bom Muito bom Eu aperto pra um lado Ele vai pro outro Tô tentando subir Esta porcaria Tem inimigo aqui? Tem Tem É o rato Sabe pra lá, filha da puta Passada atualizada Tem mais um? Caralho A qualidade gráfica desse jogo Tá me dando nervoso Isso sim Eu não sei Eu não sei Que pode Que não pode Tem como Vem pra dar Tem Olha 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 Dor Baú Caralho Caralho Dor Baú Tá me dando nervoso Tem que matar Mais uma dose Bom Vamos ver se volta Susto Que susto Que apontou Vamos ver se Se já foi Que era necessário Mano É melhor Aqui Mas Vem 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 Não é possível Cara Acho que quando ele lançar o DLSS Acho que vai ficar melhor pra minha placa É Enoviria Eu não sei o que tá acontecendo Tipo assim O RPC não tá esquentando Não tá nada Mas ele Em si Não tá Sei lá O jogo tá meio que Dando perrengue Assadas Ainda tem mais coisa Tem Tem mais Abandonar Contribute Ah Eu perdi Vou ter que voltar pra lá Então Vou pegar mais Nossa senhora Deathogumelo Vou pegar mais Miner Então Concluir Concluir Eu tinha uma arma Um bloquinho E 15 ataques inimigos Nunca eu vou conseguir Os desafios A caçada Tô com a fauna infecta Que ainda não terminou Depois tem Lobos Torreão dos navegantes Torreão dos navegantes Águas rasas Desafio concluído Pedacinhos Ah tá Foi os que eu peguei Salvei O que eu ganhei no caso Eu ganhei coisas Não 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 Aumenta efeitos Curativos Aumenta durabilidade Do item Aumenta defesa Puts Muito pesado Ah Dá pra botar ali Agora Continua pesado Deixa eu ver Não mudou Botar a segunda arma Não muda Isso aqui Eu preciso de Nível necessário Eu tô de 6 Eu preciso de level 21 Eu não posso ficar pesado Ainda Tem que melhorar Primeiro Depois que eu melhorar Eu vou melhorar o limite de peso Ajado é torcido Lâminas erradas Deixa eu ver Como vai funcionar Ah Ok Pá de cobre Pá de cobre É uma merda Dá pra vender Então Pior que eu Entreguei Pro cara Né Melhor Voltei com 5 5 Não adianta Mano E se eu Tentar Focar Em fazer A minha Os meus bichos Aqui primeiro Pra depois Tentar melhorar Pra depois É Eu tenho que voltar O que é que eu vou pra lá. O Ferreira ali. O Ferreira ali. Que nome de queda, será? Deve ter. As meninas ali, ó. Não tem o pai Ataí, tadinhos. Meu brasão, não dá pra eu fazer isso. Vamos fazer comida. Vamos fazer comida. Lupa de cogumelo. Já falou Sarum? Tá bom. Ah, tem um. Comprar. Mesa simples. Não é esse projeto que eu quero. Vender. Não, não vou vender isso aqui não, porque eu vou acabar usando daqui a pouco. Um velho com as poção. Bom dia. Esse aqui eu posso reparar minhas armas, né? Engraçado que o RB ali em cima não funciona. Só um erro. Eu tenho que voltar. Que eu passando... Agora foi. Mas reparar ele eu não tava indo. Maduro de ursante ousado. Machado lascado. Pior. Isso aqui precisa de... Pé. Monta com força. Aumenta com destreza. E se eu não me engano... O meu personagem... Ele tem um pouco mais de defesa. Destreza. Regiência. Modo de atributo. Não. Vale a pena trocar? Ah, vamos testar. Será que se eu for dormir... Eu consigo... Eu quero peixe no espeto. Isso aqui que eu queria. Comprei? Ah, dos caranguejos eu já tenho. Muito bom. Não usei a merda do item. Inferno. Acendi uma receita. Deixa eu ver... Se esse peixe no espeto eu só preciso de peixe mesmo. Se eu for só precisar de peixe... Graças ao bom Jesus. Ah, mano. Tem folha de arfemísia também. Por que tudo precisa de folha, mano? Porra. Que inferno. Acho que é pra cá. Não é? Eu lembro. Aqui. Tem uma fogueira aqui. Beleza. Olha. Inimigos. Oh, não. Não é que o filho da puta. Eu apertei... Para ele... Ele deu... Uma... Um rolamento. Tá, tá bom. Vamos reparar as armas de novo. Inferno. Ah... 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 Quer saber? Acho que eu vou trocar. Vou trocar o mangue. Tem como eu trocar? Eu vou trocar pro torreão dos navegantes. Matar os lobos. Foda-se. Aí eu vim aqui. Último sussurro. Qual foi o último sussurro? Por favor, que seja no torreão. 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 Para o Águas Ásias. Perdoa. Vou voltar para o sacramento. Vou trocar então primeiro com o Águas Ásias. Acho que não tem penalidade não, né? De ficar trocando. Aqui, ó. Águas Ásias. Os malos bandidos. Beleza. Não parenta ter. Ah, é? Eu queria ver. Por que eu vou matar os homens por liberdade? Eu queria ver se... Olha, tem coisinha aqui. Uau. Um monte de coisa. Eu tô ouvindo barulhos. Tá, ok. É... Vamos lá. No inventário, né? Vamos ver. O que eu tenho aqui? Ó. Ela vai... Não, mas pera. Isso aqui é quatro. Tem um peso maior. Isso aqui é três. Nossa, olha isso. Eu perdi cinquenta e dois. Nenhuma das duas. Eu posso usar. Mas a minha pergunta é... Eu ainda recebo? Um monte de três. Um monte de três. Parece que não tem diferença. Ah, eu ganho foco. Dependendo do que eu uso aqui, ó. Foco, foco. Ah, tá. Quanto de foco que eu ganho por usar? Não tem diferença aqui. Dependendo dessa porra toda. Eu quero saber... Se dormindo... Pra mudar alguma coisa. Antes de dormir. Antes de dormir. Antes de dormir. Quase que eu falo em inglês. Antes de dormir. Uma assurtada. É a talaia, né? Não é aqui pra cá, não é aqui pra cá? Longe. Tá, ok. Ó, meu filho. Vamos ver. Porque eu quero ver... Se passa a hora, hein? Se fica de manhã. Ó, meu Deus. Que isso? Tem como dormir? Tá um comunitário. Ó. Bicho, não tem como dormir. Não tem como fazer na fogueira. Fogueira. Deixa eu ficar no alojamento. Que loucura. Eu achei que desce. Vou salvar o comunitário. Vamos lá, né? Vamos para as razas. Tô quase passando de level. Longe. Pois é, né? Eu maturo homens por liberdade. Você pode ser pagado por isso. Longe. Fiquei o sussurro. E aí depois do águas rasas. Acho que eu vou... Eu vou pro sussurro do... Ok, esse aqui tá em águas rasas Beleza Aí depois de águas rasas Acho que eu vou Torreão dos Navegantes Aqui, ó Pegar aquele sussurro ali Aí Legal Oh meu Deus Mentira Ah, mano Não consegui nem fazer nada Vou tomar no cu Todos vocês Ai É, com um R Ele é Oh meu Deus Vai se puta Aqui, ó Vamos Oh meu Deus Muito bom Apertei pra ele dar o Calma Ridículo Ridículo, ridículo, ridículo Olha aqui Não adianta nada Não adianta nada ter escudo Ali Ao botar Vou tirar Não ganhar nada Ali, ó Não ganho Aqui as duas armas que eu tô usando São de duas mãos Ali, ó Aqui me pariu Hein, vocês Opa Minérios Preciso de minérios E de árvores Jesus Eu sei que aqui em águas rasas Águas rasas Águas rasas Tem Ele falou Freed the blade Ô meu senhor Você falou Filho de blade Foi? Bom Vou dar uma paradinha aqui E no próximo A gente continua Ok? Bye 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 Tchau Obrigado.